Olá pessoal, estou aqui de novo, esses fenômenos naturais não me deixam em paz, acho que eu vou abrir um canal de Minecraft, brincadeira. Bom, vou falar aqui sobre essa tempestade de areia que aconteceu no interior paulista e explicar o porquê que aconteceu. Se você gosta desses fenômenos naturais, dessas coisas loucas que acontecem com a natureza, das explicações principalmente, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes se inscreva aí no canal, deixe seu like e aqui embaixo no Instagram, se inscreve lá para poder ter as notícias mais rápidas. Então, vamos lá, está aqui, está aqui o que aconteceu, a tempestade de areia em algumas cidades lá do interior de São Paulo, como Franca, e é isso aí, esse fenômeno é esse aí. Então, por que que acontece, ué, tempestade de areia só não acontece no deserto, isso aí tem alguma coisa errada, né, como nós estamos vendo aí na imagem parada, tem alguma coisa errada acontecendo, será que eu tenho que me preocupar? Bom, as pessoas que mais tem que me perguntar hoje em dia se tem que se preocupar, não. Então, primeiro, o IMET, que é o Estudo Nacional de Meteorologia, registrou rajadas de ventos, né, de média de 50 a 60 km por hora no interior de São Paulo, mas em algumas cidades, essa rajada chegou até quase 93 km por hora, antes que acontecessem chuvas, né, que foram chuvas fortes e contravoadas. Então, o que que acontece, pessoal, é, as imagens de satélites mostraram, né, fortes formações de nuvens, né, de tempestades, chamadas cúmulos nimbos, e essas áreas de estabilidade foram muito associadas também à própria alta temperatura e à falta, né, de umidade que estava na região, que tinha chovido pouco nos últimos dias, né, garantiu o que gerou essas grandes nuvens, né, de cúmulos nimbos. E capazes de gerar até granizo e vento forte, tá. Mas, como eu falei, né, o tempo, ele vinha muito seco nessa região, tá. Tinha uma chuva muito escassa por semanas e, em algumas cidades, né, até por meses, tá, não choveria. Então, o solo, né, o solo muito seco, o que que aconteceu? Grande parte, grande quantidade dessa poeira, dessa areia, dessa poeira que vocês estão vendo voando aí, não teve jeito. Quando deu esse solto tapé de vento, quando deu essas rajadas de vento, esses ventos fortes, a poeira foi carregada, né, pelo vento e deu essas tempestades de poeira. Essas tempestades de areia, tempestades de poeira se formaram. Tá, então tem várias imagens bem interessantes, pessoas assustadas, né, com isso e tal. Mas, não, não, não tem que ter, não tem que ter medo, não, não sei, não é nada demais, tá. Então, é, foi justamente que, foi esse vento forte associado, né, a essa área de estabilidade, essa frente que tá vendo, essa pré-frontal que chegou. Estão jogando esse vento muito forte, né, na formação dessas nuvens. E essa, esse, isso aí aconteceu em São Paulo, tá. Vai ter chuva, vai ter chuva de granizo, muito provavelmente. E, outros lugares do Brasil também pode ter isso, tá. Principalmente quando vier acompanhado dessas nuvens muito fortes, esse deslocamento vertical. Tá, e, gente, não tem, não tem mais o que, o que falar, porque realmente é o que? Rajada de vento, tá. Uma rajada de vento muito forte, por causa justamente da chegada, da formação dessas nuvens, de tempestade. Normalmente quando, antes de formar uma tempestade, antes de formar essas nuvens grandes, tem essas rajadas de vento, isso é normal, tá, já, quem conhece sabe. Mas, se o solo tiver muito seco, se o solo tiver realmente com pouca chuva durante muito tempo, acontece isso aí, tá, justamente porque o solo tá seco, mais nada. Certo? Então, ó, essas folhas voando, isso aqui, ó, folha voando acontece em tempestade. Agora, a areia, a terra, né, se não tivesse essa areiazinha, essa poeira aqui em cima, todo mundo estaria tranquilo, porque era só, né, foi, hum, ventania, não. Mas aqui aconteceu uma tempestade de poeira, uma tempestade de areia, né, como queiram. Mas, justamente por causa, né, dessa questão do solo tá muito seco, muito tempo sem chuva. Tá certo? É isso aí. Bom, antes de fazer o canal de Minecraft, né, que esses fenômenos naturais não me deixam em paz, se inscreva aí no canal, deixe seu like, ó, domingão aí, dois vídeos pra vocês, ó, Instagram, e quem puder, seja membro aí do canal a partir de 1,99, você gasta menos com balinha que eu sei. Tá certo? Forte abraço, meus amigos, até a próxima. Tchau, tchau.